Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem, que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixa-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento supirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Assim seja. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto